Bom pessoal, tudo bem? Vamos começar uma nova série aqui, que estou chamando de da imperfeição à pureza. Então, essa frase eu tirei foi do Bhaktivinoda Takura. Bhaktivinoda Takura é o pai de Bhaktivinoda Takura, que é o mestre espiritual do nosso mestre da ISCOM, o fundador da ISCOM, Silva Prabhupada. Então, Bhaktivinoda Takura era um grande mestre na escola da ISCOM, e também era um magistrado do governo britânico, pessoa muito influente, tipo um ministro da justiça, muito influente, muito inteligente. Então, ele falou isso, que da imperfeição virá a pureza. Ele fala isso com relação à execução do serviço emocional. Porque, no começo, nós somos cheios de imperfeições, de pureza, e segundas intenções, e falta, inclusive, de sinceridade. Nós temos isso. Então, o meu mestre espiritual, Atiara Deva, ele fala que só de reconhecermos que não somos sinceros o bastante, já é um sintoma de sinceridade. Só de você reconhecer que você não é sincero, já é um sintoma de sinceridade, né? Então, ele fala também assim, então, assim, ninguém é um caso perdido. Todo mundo tem chance, né? Então, mas nós sabemos, nós mantemos nos ocupados, né, nos serviços emocionais, né, ocupados na missão do mestre espiritual, que é de levar, facilitar para que as pessoas tenham acesso à consciência de Krishna, né? Então, essa é a missão, né, que é facilitar que o maior número de pessoas tenham acesso a essa cultura, nessa grande ciência, né? Então, essa é a missão de propagar a consciência de Krishna, certamente, né, nós fizermos isso com sinceridade, né, assim, dando o nosso melhor, né? Nosso melhor, nosso melhor. Não é assim, não tem um, assim, um limite de melhor. O melhor é o que você, o melhor que você possa dar. Às vezes, como eu falei, tá cheio de imperfeições, mas é o seu melhor, então é o seu melhor. Então, se nós continuarmos assim, sinceros, mesmo com consciência, reconhecendo nossas imperfeições, nossa falta de sinceridade, como eu já falei, se nós continuarmos assim, nós vamos nos purificar e vamos, né, chegar à pureza. Então, da imperfeição à pureza, né? Essa é a ideia dessa série de vídeos que eu tô mostrando aqui. É, então, e qual é a referência que nós temos de pureza? A referência é Deus, né, Krishna? É o ser mais puro, né, assim? É, como é que sabemos que estamos mais puros, né? Ou não? Qual é a nossa referência? Então, temos que ter uma referência, né? O que é pureza, né? Como eu consigo tomar mais puro ou não? Então, a nossa referência, referência, é, é Deus, é Krishna, que é a pureza absoluta, sim? Então, Deus, Krishna, a verdade absoluta, ele, assim, é a referência para pureza, para beleza, para força, conhecimento, renúncia, etc. Qualquer qualidade, ele tem isso ao máximo, então ele é a referência absoluta para isso. Então, para ilustrarmos, né, essa frase, né, da imperfeição à pureza, nossa, vamos, é, vamos narrar alguns episódios, algumas histórias, né, da literatura médica, falando sobre isso, né? Então, eu escrevi uma história do grande devoto, né, chamado Druva Maharaj. Já contei a história de Pra lá da Maharaj, agora vamos contar um pouco a história de Druva Maharaj, o qual o Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, né, ele gostava muito de ouvir essas histórias. Chaitanya Mahaprabhu apreciava muito ouvir os passatempos, né, das histórias de Pará da Mahaprabhu, que nós já falamos, né, um menino que sabia muito, e Druva Maharaj. Então, o Druva Maharaj, ele era filho de Uttanapada. Uttanapada era um, assim, um, um grande, um grande rei, assim, isso é no começo, no começo da criação, né, gente. Uttanapada, o pai dele é Suayamburra Manu, que é o filho direto do Sr. Brahma. O Sr. Brahma, né, criou os Manu, os Manu são os progenitores da humanidade, né? Então, o Sr. Amuva Manu é um dos, muito famosos, ele é o pai de Uttanapada. Então, esse rei, Uttanapada, ele tinha duas esposas, uma chamava, é, Sunit, 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 que era a mãe de Druva Maharaj, e a outra chamava Suruti, mas essa Suruti era a preferida do rei. Então, certa vez, o rei, né, ele estava com, com, com o Tama, o Tama é o filho de Suruti, essa preferida, né? Então, ele estava com o Tama no colo, né? E, assim, sua esposa estava próxima ali, né? Estava acariciando seu filho. Aí, o Sr. Amuva apareceu, eles são crianças, meninos de cinco anos de idade, ele apareceu querendo subir no colo do pai dele. E o pai não, o pai sabia, né, que tem essa rivalidade das esposas, né? E ficou assim, meio aí, sujou. Então, o Druva, que tentando subir no colo dele, ele ficou assim, ficou quieto, né? E o menininho tentando subir no colo do pai, né? Assim. Então, essa madrasta, que ele é filho de Sunit, a madrasta, a madrasta, a surute, né? Que era para a filha do rei, ela ficou com inveja da criança, imagina. E começou a falar alto, né? Para a criança, para o rei ouvir. Assim. Ela fala assim, você não merece sentar no colo do rei, pois você não nasceu do meu ventre. Olha só. Olha aqui. Você não merece sentar no colo do rei, pois você nasceu do meu ventre. Bem pesado, né? Para a criança, né? Só se deseja realmente elevar-se ao trono, deve fazer muitas austeridades e penitências e, antes de tudo, deve satisfazer a suprema personalidade de Deus. Foi uma coisa boa, pelo menos, né? E quando realmente conseguir satisfavorecer, né? O Senhor Supremo, então, devido a essa adoração a Deus, né? Bem séria mesmo, então, na próxima vida, você nascerá no meu ventre. Olha só. Ela falou que se você fizer muita austeridade, adorar a Deus, assim, na próxima vida, você nascerá no meu ventre, aí você pode subir ao trono. Aí falou isso para Durva, menino de 5 anos, imagina. Aí Durva Maharaj, assim, ele, uma criança, né? Ouvindo aquelas palavras bem cortantes, né? Ele, ele, vendo que seu pai não estava fazendo nada, né? Ele vai chorando, vai embora, sai dali chorando e vai falar com sua mãe. Assim, chateadíssimo, né? E aí ele pergunta para sua mãe, né? Como é que eu posso, como é, olha só, a determinação que ele criou. Como é que eu posso obter um reino maior do que o meu pai e de seus antepassados, né? Como eu falei, o rei Osanapada, ele é filho de sua irmã mano e é neto do senhor Brahma, que é o criador do universo. Então, assim, o desejo de Durva Maharaj não seria fácil de ser, assim, satisfeito, né? Imagina, um reino maior do que seus antecessores. Como é que ele teria um reino maior do que o senhor Brahma, que é o senhor do universo? Ele estava pesado, né? Então, aí, é, aí como diz os cristãos, né? Assim, só Jesus na calça. Então, sua mãe fala para ele francamente, ó, só Deus, meu filho, só Deus, só Deus para te ajudar. E ele fala, então ele pergunta, onde eu encontro, onde eu encontro Deus? Onde está Deus? Ela fala assim, olha, os sábios, os yogas, eles vão para as florestas, né? Para as florestas buscarem por Deus. Vão para lá meditar. Então, quando ela falou isso para ele, era um menino de cinco anos, ela jamais imaginaria, né? Que esse menino de cinco anos, ele levaria esse tom a sério, né? Falou para a criança, olha, eles vão para a floresta, é lá que eles encontram com Deus. Então, ouvindo isso, né? Sua mãe, e sem ninguém saber, Durva Maharaj, ele parte para a floresta, escondido e vai para a floresta. Não é assim, ela vacilou um pouquinho e vai para a floresta. Então, agora eu quero lembrar que isso aconteceu no começo, né? da criação. Então, as florestas eram muito densas, eram assim, e vastas, né? E as cidades eram como ilhas no meio da floresta, né? Inclusive, por isso que os reis, assim, eles caçavam animais selvagens, né? Como tigres na floresta, né? Porque tinha animais demais, tinha florestas demais e animais demais, que ameaçavam as pessoas santas, né? Então, assim, aí ele vai para a floresta. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo falando isso, né? O que aconteceu quando o truco vai para a floresta. Tá bom? Muito obrigado. Até lá.